O carro foi encontrado abandonado em Três Pontas. Após verificar o sistema, a polícia descobriu que o veículo foi alvo de um golpe de estelionato. O veículo foi encontrado em situação de suspensão na rua Urbano Figueiredo, na altura do número 49. O investigador Eduardo entrou em contato conosco, mencionou esse carro aí, e consecutivamente encontrou a vítima, que explicou toda a situação, dois anos já saindo bem. A vítima é Tamires, que mora em Lavras. Há cerca de dois anos, meu marido tinha sido mandado embora do trabalho, e ele trabalhava com eventos na época. Então, a maneira que a gente achou de tentar viver um pouco melhor, foi tentando comprar uma casa com dinheiro do acerto, que era de alguns anos. A gente entrou em contato com uma pessoa, que alguém indicou para a gente, falou que ele tinha casas a vender, e negociamos com ele. Com dinheiro em mãos, a vítima e o marido deram para o golpista 20 mil reais, e o veículo do casal, que estava avaliado em 10 mil reais. Só que ao pedir as chaves do imóvel, o homem teria dito que tinha moradores no local, e que as vítimas precisavam aguardar alguns dias. Após o prazo estipulado, o criminoso inventou outras desculpas. Só depois de um tempo, o casal descobriu que tudo não se passava de um golpe. A gente explicamos de dar um valor em dinheiro, e o carro que a gente tinha na época. Só que aí, essa casa nunca foi entregue, ele prometeu outras casas, acabou que depois ele sumiu, perdemos o contato. A vítima contou que procurou muito pelo golpista, e não imaginava encontrar esse veículo. Se não fosse o policial que achou suspeito, o carro estava marcado na porta dessa casa, e os policiais que investigaram, a gente não teria esse veículo instituído. A polícia alerta que casos assim, tem se tornado frequente na região. Até alertando o pessoal aí para todo tipo de negociação, formalizar a compra e venda, procurar tomar ciência da pessoa que está negociando, se realmente existe aquele imóvel, fazer uma pesquisa mais aprofundada.